Alô pessoal, quero dar aqui um esclarecimento que, como diz a Roxane, para os inimigos é inútil e para os amigos é talvez desnecessário. Em geral, o pessoal de mídia e até os intelectuais universitários, a área deles está circunscrita à política do dia, quer dizer, quem está no poder, quem está na presidência, quem vai ser ministro, quem manda nisso, quem manda naquilo, quem tem as verbas na mão. Ou seja, a política é no sentido mais miúdo possível. E essa política miúda é feita assim, como se fosse um mosquitinho que um vento varra e joga para longe e eles nem percebem o que aconteceu. A política mais profunda, ela depende diretamente da vida intelectual no seu sentido mais denso. Se você examinasse tudo o que aconteceu na esfera ideológica dos últimos duzentos e anos, tudo não passa, vamos dizer, de um efeito mais superficial das filosofias de Kant e Hegel. Quer dizer, Kant gerando positivismo e toda esta corrente que vai culminar até no chamado neoliberalismo e Hegel gerando marxismo e tudo mais. Quer dizer, toda a política superficial é um efeito da obra dos filósofos que os militantes políticos, as pessoas envolvidas na política, nem conhecem, nunca ouviram nem falam e não seriam capazes de entender. Eu imagino um desses neoliberais, um desses comunistinhas lendo Kant e Hegel. Eles iam ter congestão cerebral na página 5. Então, eu, por exemplo, durante toda a minha convivência com o comunista, que foi por anos a fio, eu conheci um sujeito que leu Hegel, que era o Nabor Caires de Brito. Depois vieram mais dois, por influência dele, que foram eu e o Roberto Negrão de Lima. Os outros, meu Deus do céu, talvez tivessem lido algum dia quando tinham 70, 80 anos. Aliás, o próprio Nabor, quando leu, ele tinha 70 anos. Então, aí que ele começou a entender do que Marx estava falando. Mas, isso para explicar para vocês é o seguinte, esse pessoal todo começou a falar de mim agora porque descobriu que eu indiquei dois ministros. Eu já digo, mas, escuta, grande porcaria indicar dois ministros, que é uma coisa que tudo acontece. Parte de eco de bosta está fazendo desde que existe a república, porra. Por que isso tem tanta importância? E o trabalho mais profundo que eu mesmo fiz, que quebrou essa hegemonia intelectual esquerdista e abriu espaço para outras ideias, nunca foi objeto de notícia. Não é incrível? Mas, olha, se você pensar bem, isso é normal no mundo da mídia, porque mídia é superficialidade, meu Deus do céu. Mídia é futilidade. Quando você examina assim, quando você pega a história da ciência física desde 1880, 1890, ela começa a entrar na chamada crise de fundamentos e daí vem várias reformas e vem a teoria de Max Planck, a teoria de Albert Einstein, etc, etc, etc. Nada disso foi notícia, nada disso foi manchete. Manchete é quando soltaram a bomba atômica em Hiroshima, que era a consequência da consequência da consequência da consequência. Ou seja, a mídia é sempre a última a chegar. E no Brasil ela chega depois da última. Porque esse atraso, essa incapacidade de acompanhar a corrente profunda é da mídia universal. Já dizia, como dizia Joseph Conrad, o jornalismo é uma coisa escrita por idiotas para ser lida por imbecis. E tinha toda a razão. Então, aqueles que acompanham as coisas pela mídia nunca ficam sabendo de nada. Quando ficam sabendo é porque já aconteceu há muito tempo, chegam sempre atrasados. Aliás, até a década de 60, 70, nenhum estudioso de área nenhuma se guiava pela mídia. Isso era considerado um sinal de inferioridade. Agora todo mundo se guia pela mídia e acha que isso é bonito. Aliás, isso começa com a Folha de São Paulo. Foi a Folha de São Paulo com o caderno Mais. O caderno Mais virou uma espécie de house organ da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo, não, mas a House Organ da USP. E daí, assim, as ideias da USP estavam todas no Mais. Então, quem seguiu o Mais estava seguindo a USP. Então, o jornalismo começou a determinar o conteúdo da discussão nas esferas intelectuais. Aí acabou mesmo, gente. Aí é para ninguém mais entender, porra nenhuma, nunca mais. Agora, a política do dia, esse negócio de nomear ministro, de eleger presidente, nunca me interessou, no mais mínimo que seja. Não interessou e não interessa, só o que você quer saber. Eu apontei esses ministros apenas para ajudar o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro é uma boa pessoa. Eu acho que ele merece ser presidente. Eu disse, eu fui eleitor dele desde o primeiro momento. nunca fiz campanha para ele, até recusei escrever um prefácio para a biografia dele, porque achei que isso era entrar na campanha. Não participei de nada, nada, nada. Só fui eleitor dele e espero que ele me considere seu amigo. Isso é tudo. Ele e os filhos dele. Ora, eu só comecei a escrever algo que teve reflexo político quando eu vi a devastação que a esquerda tinha feito na alta cultura do Brasil. Eu estava cuidando da alta cultura e não da política. Vocês podem ver, pega lá os caras que eu comento, por exemplo, no imbecil coletivo, praticamente não tem políticos, são só intelectuais. Então, eu estava tentando salvar não o Brasil, mas a cultura brasileira, porque se a cultura está em bom funcionamento, ela salva o país. E todo o meu interesse era nisso aí. Eu não tenho nenhum interesse nessa política que interessa a Folha de São Paulo, ao Globo, a esses colonistas, a esses ruis faustos, a todos esses politiqueiros universitários. Todo esse pessoal está muito assanhado por causa disso. Olha, quem está no poder, quem está no governo, não é uma coisa tão importante assim. O importante no Brasil não é a eleição do Bolsonaro, gente. É a mudança cultural profunda que permitiu que chegasse o Bolsonaro ao poder. E o Bolsonaro está consciente disso, que ele não saiu do nada, não é ele o autor da situação toda. Esse negócio veio de muito antes. Então, essa mudança cultural, ela se transmutou em uma mudança política em prazo demasiado curto. E isso coloca o atual governo numa posição bastante frágil, porque ele não tem a hegemonia cultural. Então, ele está lá em cima para ser o telhado de vidro. E você veja, o governo anterior roubou bilhões, trilhões na verdade. Quando não chega o negócio do BNDES, chega uns trilhões. É reconhecidamente o governo que cometeu os mais vastos crimes de corrupção estatal que se tem notícia na história. E daí os caras descobrem que tem um ex-motorista do filho do Bolsonaro e dizem que está vendo, é tudo a mesma coisa, são todos corruptos. Quer dizer, isso é total falta de centro das proporções. Mas eu não quero me meter nessa coisa miúda. O que eu estou fazendo neste vídeo é apenas para lembrar as pessoas. Olha, eu não estou metido na política. Eu continuo fazendo o meu trabalho de antes. Eu estou interessado na criação de uma nova geração de intelectuais, alguns dos quais já despontaram para atividades mais conhecidas, já ocupam um lugar. Mas eu espero criar muitos outros. E tem muitos outros que estão em gestação. E nós vamos continuar esse empreendimento. E nós vamos, com isto, ocupar os espaços. E, mais dia menos dia, esse pessoal da esquerda ou terá que subir de nível, o que eu não acredito que eles possam fazer, porque eles já se corromperam até o fundo da alma, ou então eles vão desaparecer do cenário, sem nenhuma atividade propriamente política da nossa parte. É isso. Obrigado.